Fala meu povo! Antes de mais nada, muitos de vocês têm comentado aqui no canal Meu Deus, Cris e Panda, vocês desistiram de The Walking Dead, vocês deram a resistência O que acontece com a minha vida agora? A gente não desistiu de The Walking Dead Você acha que vai se livrar da gente fácil assim? Para gente! O que aconteceu foi o seguinte, há mais ou menos 3 semanas atrás A gente fez uma mudança estratégica no Coxinha Nerd Aqui nesse canal que você está, Coxinha Nerd no Youtube, você encontra apenas vídeos do Coxinha Nerd Lá no outro canal, que eu vou botar o link aqui na descrição, chamado Cris e Panda Você encontra todas as lives do nosso conteúdo Lives pós episódios de séries, por exemplo, todas as lives de The Walking Dead estão rolando lá Então se você perdeu os das últimas 3 semanas, vai lá para conferir Game of Thrones vai rolar lá Plantão Nerd está rolando lá, todo dia às 21 horas Então se você está perdido, Riverdale está rolando lá Então se você está perdido no tempo e espaço, vai nesse link aqui da descrição Se inscreva lá no nosso canal de lives e passe a acompanhar nossas lives através de lá Ah, mas por que vocês fizeram isso? Deu algum problema? A gente decidiu fazer isso por um motivo O Youtube não consegue entregar notificações para os inscritos num canal que tem muita live e muito vídeo A gente entrega aqui no canal dois vídeos por dia e estava entregando uma live por dia Com isso ele estava se sentindo afogado e não estava conseguindo trabalhar Então para melhor gerenciamento do nosso conteúdo e melhor alcance, a gente decidiu separar o joio do trigo Sabe por quê? Porque pessoas são melhores que um algoritmo Exatamente, e aí a galera entende A galera consegue trabalhar O algoritmo não processa Isso Mas vamos falar de The Walking Dead É Temos ouvido nas últimas semanas que essa nova fase de The Walking Dead melhorou a série E que tudo está como flores novamente Estamos felizes com The Walking Dead novamente Estamos passeando num campo de zumbis mortos, felizes de mão dada novamente E eu tenho algumas teorias do porquê que isso aconteceu Eu acho que é importante a gente, obviamente, parabenizar a Angela Kang Que é a nossa nova showrunner de The Walking Dead que assumiu aqui na nona temporada E que trouxe uma nova visão de mundo Uma visão em que o planeta Terra responde dificuldades pelo tempo sem evolução tecnológica Então faz sentido que tudo esteja mais deteriorado Você sentiu medo assim que ela assumiu? Não Sabe por quê que eu também não senti? Por quê? Porque estava muito ruim Estava uma bosta Qualquer mudança podia melhorar um pouquinho E um pouquinho eu já estava feliz Só que melhorou muito Exatamente Na verdade, sim A mudança que me deixou mais feliz na nona temporada foi a saída do Ricky Ele é um personagem que eu não gosto Todo mundo que acompanha nossas lives aqui no canal Sabe que eu não gosto do Ricky oficialmente desde a sexta temporada Eu acho os altos e baixos dele como personagem extremamente chato de acompanhar em tela E quando eles disseram vai sair Eu falei amém senhor, obrigado da alcidade, vai melhorar Eu tenho fé em Angela Kang E foi isso que aconteceu Não obviamente porque ele era um personagem chato e ficava chato a história Mas eu acho que ele tomava muito tempo da história com os dramas pessoais dele A família dele era muito importante Tudo era muito sobre ele, o filho dele, a filha dele, ele, 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 ele Tipo, ô, menos, você não é a pessoa mais importante do universo E ele se achava a pessoa mais importante do universo É, cansava Mas aí agora saiu, graças a Deus, está tudo bem Mas não morreu, né? Não morreu, mas tudo bem Aí, mas não está ali me atrapalhando, é isso que importa Ah, entendi Eu acho que outra coisa muito legal também que trouxe uma grande melhoria assim da série Foi o contexto de civilização O tempo inteiro, desde o início de The Walking Dead A gente vê o grupo do Rick tentando encontrar uma comunidade para viver Mas eles quase não construíam nada Exato Eles chegavam e tomavam conta Eles roubavam das casas pelo caminho Eles agregavam muito ao grupo itinerante E agora a gente tem algumas comunidades desenvolvidas A imagem e semelhança de alguns líderes diferentes E isso é muito legal E são comunidades que teoricamente conseguem conviver Estava chato esse negócio de que todo mundo tinha que brigar o tempo todo Tem briga ainda, sabe? Mas de forma normal Não é uma parada guerra Mas é uma briga pela evolução hoje É, é mais ou menos isso A outra era uma briga por brigar É porque você tem mais comida que eu Aí eu vou brigar com você Era ego, né? Era puro ego Agora a gente tem três comunidades bem consistentes Que é o Reino, o Rio Top e a Alexandria E tem um grupo itinerante Que é o dos Sussurradores Que, cara, é um grupo que representa muito a humanidade de um modo geral No momento da sobrevivência Você é capaz de qualquer coisa Inclusive de abrir mão Das suas próprias regalias E do bem que você faz a você mesmo E é um grupo consequência disso Pessoas que se uniram para sobreviver E conseguiram Inclusive com uma estratégia maravilhosa Faltam dois episódios Para a gente chegar ao fim da nona temporada de The Walking Dead E está caminhando tão bem A décima temporada está mais do que confirmada já pela AMC Michonne já falou que vai sair na décima temporada Ela não participa da temporada inteira Que pode ser uma perda bem ruim para a série Outra parada que eu acho que a gente tem de ponto muito positivo Para a melhoria de The Walking Dead É a história sendo contada de acordo com temas A gente tem uma linha do tempo acontecendo de história Mas existem misterinhos dentro da história agora Tipo, cicatrizes do Derry e da Michonne No último episódio a gente descobriu o que era Mas isso ficou um tempo incomodando a gente A Judith e a relação dela com a Michonne A seriedade da Michonne Agora a gente tem, por exemplo, o sumiço da Maggie Ela só sumiu A gente sabe que ela está em outra série Na Warner e tudo mais Inclusive o Oscar Cavalier é bem legal Mas... A gente não viu o fim da história dela É, essa metade começou E ainda tem um episódio Faltando com a apareção da Maggie Que prometeram que ela ia aparecer Talvez no flashback Então a gente ainda vai ver, sabe Se ela foi para Georgia Se ela está em outra comunidade O que aconteceu com ela e com o filhinho dela A gente precisa saber disso tudo E eu acho que alimentar esses pequenos misterinhos Dentro da história Prendem muito a nossa atenção Tinha tempo que eu não chorava em The Walking Dead E nesse último episódio Com as conversas da Judith com a Michonne Eu chorei, me emocionei com aquele contexto ali Tinha tempo que não morria um personagem importante Como Jesus, por exemplo Exatamente Tinha tempo que a gente não se importava E ansiava por uma solução de problema Como agora com os sussurradores Enfim, The Walking Dead resgatou Eu acho aquela emoção inicial De o que vai acontecer Mundo apocalíptico Meu Deus do céu Os zumbis estão invadindo Isso é muito legal, sabe É pra isso que essa história de sobrevivência existe E o zumbi voltou a ser uma ameaça Um problema, né? É muito legal Muito, muito legal The Walking Dead está legal, gente Eu falei que era pra resistir Você que é a resistência Inclusive, estou muito feliz que eu falei isso No stories do Instagram essa semana E tem uma galera que falou Posso só voltar a assistir? Eu falei, pode, só volta Só volta Não se importa com esse negócio de Ah, eu parei quando o Glenn morreu Era ruim, era ruim Muita gente parou quando o Glenn morreu E aí eu falei, volta só agora, gente Relaxa, abstrai o Rick Abstrai que está tudo ótimo Antes de mais nada Queria convidar de novo todo mundo Para ir lá para o canal de lives Então Faltam dois episódios Teremos live pós-episódio agora de domingo E live no último domingo De The Walking Dead também Se inscreva lá no canal de lives E comenta aqui embaixo O que você acha que é o grande ponto De mudança de The Walking Dead E se você tem esperanças dessa série Realmente continuar com histórias Muito incríveis aí para frente É, para a gente melhorou muito A gente quer saber como foi para você Obrigada a todo mundo Que assistiu esse vídeo até aqui Um beijo E até a próxima Tchau Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho